2009 foi um ano histórico. O Brasil começou a extração do pré-sal e conquistou a Olimpíada de 2016. E a Caixa ajudou o Brasil a bater o recorde na construção de moradias e a garantir a inclusão social para milhões de brasileiros. Feliz 2010 e vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será.